O código que a gente está descartando nos atestas de Itália de São Paulo é uma pequena área, só a área mesmo, o morro estilibrado, e nós coletamos 55 toneladas de dias de revista. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast conversamos sobre o impacto ambiental causado pelo descarte de roupas e tecidos. A entrevistada é a professora doutora da Universidade de São Paulo, Francisca Dantas Mendes. Ela coordena o Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade Têxtil e Moda, o Sustex Moda. A professora fala sobre o reaproveitamento de tecidos, sobre reciclagem, sobre os famosos lixões têxteis e sobre a importância da sociedade ter um olhar mais cuidadoso com relação ao consumo excessivo. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Não se fala tanto nisso como deveríamos, né? Se a gente for considerar o tamanho do impacto do descarte de resíduos têxteis no mundo, né, professora? Isso mesmo. É muita coisa, né? A produção de texto no mundo é muito alta também. O mundo inteiro, né, trabalha com roupa, ganha dinheiro com roupa, evolui com roupa, né, e gera tecido, e gera... É uma história mesmo, a história da própria humanidade também, né, o textuário. Só precisa a gente pensar o que fazer depois com essa roupa, né, professora? É, não é só depois, é durante também, né? Durante também, tá? É, a gente tem que pensar, repensar, né, os impactos mesmo, porque antes você fazia a roupa com uma necessidade específica daquele momento, ou uma proteção, né, e era assim que a humanidade caminhava, né, com uma necessidade de proteção e de se apresentar. Mas não com tanta variedade que hoje nós temos, né, dentro do universo da moda. O comum, a moda se apoderou desse desejo humano de se apresentar de forma diferente, de se modificar, e aí criou-se esse universo imenso de roupa, depois que o preta-porter, né, onde ela passa a ser industrializada, e depois que o fashion, com essa produção acelerada e a obsolescência programada do textuário. Então, coleções antes eram duas por ano, uma no verão e uma no inverno, agora você tem mensais e até que invernais. Então, o processo produtivo aumentou muito, né? Ou seja, a gente, o que você tá querendo dizer é que a gente também tem que repensar esse consumo, é isso? Isso, exatamente. Ver se realmente a gente tem necessidade dessa roupa que você tá querendo, ou se é porque a mídia tá dizendo que você tem necessidade, né? Então, é muito importante repensar o consumo, mas também repensar o design, né? Porque nessa evolução, houve um desenvolvimento de novas cílias, muitas cílias artificiais, que não são bem degradáveis, memória mais de 200 anos pra se degradar, né? É um volume muito grande de roupa que todo mundo descassa, às vezes é sem uso. Então, é olhar mesmo, de repente, uma oportunidade de circularidade da morte. Você vai comprar mesmo? Você precisa mesmo? Será que num pre-shop você não acha uma roupa parecida? Ou será que a sua amiga não tem essa peça pra te emprestar? Ah, você vai usar ela quantas vezes? Ah, não, eu vou usar sempre. É minha, eu vou usar quase pelo menos uma vez por semana. Legal, né? Mas é pra um evento só, é pra um momento só. Então, o preço também, né? Tanto preço muito barato, como preço muito alto, porque se é muito barato, tem alguma coisa estranha aí, por exemplo, obra, essas coisas. Se é muito caro, você tá pagando muito mais marketing do que produto, né? Então, você vai levar muita coisa que você não vai consumir, né? Você só vai consumir 10, 15% daquele, do valor que você pagou. Porque o resto é marketing, é logística, é visualmente andais, né? Então, é importante esse olhar no consumo consciente em todas essas defenças, né? Nossa, muita coisa pra gente pensar, professora. E, né? Esse assunto é muito bom, assim. E a gente, acho que agora a gente, não sei, assim, digo, a maioria das pessoas, agora é que estão começando a pensar no que que, qual que é o ciclo de vida desses tecidos, né, professora? E tem muito tecido que vai parar no lixo mesmo, no lixão. Tanto que tem aquelas imagens chocantes daqueles lixões de roupa, né? É, é isso. Aquele lixão ali do Atacama, que aí eu vim nessa luta há muitos anos, né? Inclusive aqui em São Paulo, né? De olhar essa questão de vida há mais de anos. Até você gerou o residômetro lá no nosso site, né? No sussexmoda.org E quando eu não conseguia achar a solução, então agora eu abri um candidômetro por estar lá mostrando quanto que a gente está descartando nos afeitos sanitários de São Paulo com pequena área, só a área ali do bom retiro e braço. E nós coletamos 55 toneladas dia de resíduos. Isso aqui, nessa pequena região. Mas nós temos no Brasil polos, vários polos de produção. Tem o problema de turitama, né? Tem vários outros problemas, problemas de desrespeito com a cultura. É por isso que é sussexmoda, né? Sustentabilidade, textosmoda, olhando para o pilar, economia, sociedade e meio ambiente. Então, na hora que você olha para a sociedade, o desrespeito com as culturas locais, com as artesãs, não pagamento correto das artesãs, nos operários, nas confecções. Então, é todo um universo imenso que a gente tem que olhar. E isso tudo impactando mais ainda a quantidade de resíduos que são destacados. Você falou ali nos inscritos. Nós temos em córregos, né? O volume do lixo é muito grande. E, infelizmente, nós não temos ainda um mapeamento, que é o meu... Eu tenho um projeto de mapeamento desses resíduos, da geração de escate inadequado desses resíduos, no Brasil todo. Então, é uma julgação, porque o exíduo texto é matéria-prima de novos produtos. Ele não é lixo. Ele não é lixo. É o alto valor agregado. Os produtos podem ir lá no nosso... Se olhar lá no site, nós produzimos tapete. Com roupa pós-consumo, a gente produz uma nova roupa de moda, que é o Cycling Fashion Industrial. Você pega 150 camisa e faz 2, 3 mape-produtos de moda, né? Então, a gente precisa ter um olhar muito grande no valor agregado dessa matéria-prima que está aí no papel sanitário. É possível essa reciclagem, então, desses tecidos, professora? Ou depende do tipo do tecido, ou depende do estado desse tecido? Isso tudo que você falou também é verdade. Sim, é possível essa reciclagem, né? Lógico, quanto melhor, mais cuidado, não estiver sujo, não é? Mais... Quando estiver molhado, né? Você vai aproveitar melhor esse material. As nossas pesquisas aqui no Sucex Moda, a gente tem a do processo produtivo, a gente faz tapetes e outros pequenos acessórios. Na peça de pós-consumo, a gente faz essa peça, mas para isso realmente precisa estar em uma melhor condição. Até o ano passado, aí você... O que não dá em condição vai para a decibragem. A decibragem, ela é utilizada em outras áreas. Nós associamos todas em outro segmento produtivo, na construção civil, na indústria automobilística, ele forma o café, ele forma as forrasões de parede, esse resíduo desfibrado. Olha, eu nem sabia disso, professora, que podia haver essa desfibragem. Então, olha que interessante. Mas esse é feito mais com uma fibra que ela é mista e com um pouco de fibras artificiais sintéticas, mas uma grande porcentagem de fibra natural. Agora, quando o tecido é totalmente sintético, se é um poliéton, poliamida, ou latano, não há possibilidade de desfibrar. E esse era um dos nossos maiores problemas, porque a gente buscava soluções para não... porque a gente não queria que nada fosse para ser sanitário. E hoje a gente já tem solução. E é transformação em energia elétrica. Mentira! É, nós estamos pesquisando como que isso está quase no final mesmo de a gente dizer como é que a gente realmente faz para ser... para tudo isso realmente virar energia elétrica, que vai atender as microconfeições, as cooperativas de catadores, que vão trabalhar com testes, ou que vão aproveitar. Normalmente, os catadores de testes, eu brinco, eles são mais os mineradores, porque eles procuram no testes, naquela garimpagem ali, algo que eles possam aproveitar para fazer roupa, para fazer um novo produto, né? E depois vender no mercado. Não é? Eles são diferentes do catador de papelão, plástico, que infardam e depois vendem. Porque o valor do filo, do testes, é muito barato. Ele não compensa para os catadores. O catador ganha muito mais fazendo catar papelão, vidro, plástico, do que resíduo. Então, é um novo tipo de catadores, né? Mais ligado, realmente, a esse universo de texto, a moda, e utilizar isso como uma matéria-prima para o produto deles. E depois, o que realmente sobra, se aí entra o caso do tecido que está em mau uso, um tecido que está sujo, uma roupa que está suja, aí a gente vai tirar os botões, vai mandar desfibrar, ou, se é uma fibra muito artificial, aí a gente vai usar nas usinas, que vão dar crédito para essas cooperativas e para essas pequenas e micro-confecções, que estão ajudando a gente a não mandar os serviços dos apelos, né? Nossa, professora, que interessante. Agora, você está colocando todo esse processo, mas não é um processo que a gente encontra, por exemplo, em todo o Brasil. Seria o ideal, né? Infelizmente, é um processo que ainda não tem lugar nenhum. Em lugar nenhum. Infelizmente. Mas eu espero agora que faça parte aqui de um grupo que a gente está escrevendo o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de São Paulo, né? Do município de São Paulo. E no nosso plano, agora já vai ter o tecido. Nós montamos já uma portaria sobre uma comissão permanente de tecido. Eu já tenho, desde já há dois anos, um grupo, um GT de texto na Cama dos Vereadores. O apoio do vereador Suplicy, que na época era a vereadora Sonia, hoje ela é a nossa secretária de Direitos Humanos, para utilizar, para resolver essa questão e dando apoio, porque isso é de direito dos catadores, consta na nossa lei dos resíduos sólidos, que primeiro, o direito primeiro são dos catadores, é matéria-prima deles, geração doenda para eles, e a capacitação do segundo grupo de extrema vulnerabilidade que quer utilizar isso como matéria-prima para gerar renda, empreenderão em fazer o tapete, fazer apesanato, fazer upcycle de roupa, vender pelo Instagram, vender para uma plataforma de marketplace específico para essas questões, então isso tudo já está aqui sendo estudado, pesquisado, pelo sucesso que monta aqui em São Paulo. Então, de repente, daqui dois, três anos, vai ser um modelo que várias partes do nosso Brasilzão vão poder copiar e gerar renda para os pessoas de extrema vulnerabilidade. Nossa, que maravilha, professora. Agora, hoje, como a gente ainda não tem um modelo desse ainda implantado em todo o Brasil, nas cidades brasileiras, como que a pessoa que está nos ouvindo agora, professora, lá no Pará, lá no Maranhão, no Mato Grosso, como que essa pessoa pode, então, ajudar num consumo mais sustentável dos tecidos? Você falou em repensar o consumo, em observar até se há trabalho escravo, professora envolvida e envolvido na empresa de quem a gente está comprando, quer dizer, observar de quem a gente está comprando, se a gente precisa comprar, mas aí a pessoa já tem aquele tecido, já usou. O tecido já, às vezes, vamos colocar assim, já uma camiseta, perdeu ali a utilidade, virou pano de chão. Já não dá mais como pano de chão. Faz o que com esse tecido, professora? Olha, se o pano de chão você citou uma camiseta, já tem um valor positivo aí, porque normalmente as camisetas são feitas de fibra de algodão. Então, já pode pensar e ver se tem alguém que tem uma empresa de decibragem, ou montar um grupo que recolha essas matérias-primas para ser enviada, que nem a gente tem esses pontos de coleta, nas igrejas, aí ver se dá para aproveitar para mais alguma coisa. Se não dá, mandar desfibrar. Primeira coisa, editar que isso vá para os atentos sanitários. Usar de alguma forma, picar, fazer enchimento de almofada. Boa! atividade para que isso não vá para os atentos sanitários. Porque as pessoas às vezes jogam no lixo mesmo, né, professora? É, exatamente. É, é isso. Aí, na hora que chega no lixo, aí dá para os atentos sanitários mesmo, né? Aí tem como. Mas, uma camiseta de fibra de algodão até que ela vai se degradar. O problema é, por exemplo, os tex da vida, aquele paninho que a gente enxuga, que é totalmente sintético, que vai, isso não tem, né, não pode. A gente tem que pensar, né, e buscar dentro do nosso município, junto aos órgãos públicos que a gente tem acesso, coleta de teixo, coleta de roupa, né, e dar encaminhamento adequado. Às vezes, a pessoa, adequada, a pessoa tem, tem população de rua que precisa disso, né, ou transformar em novas peças, junto com ONGs que precisam gerar renda, criar apesanatos a partir de resíduos têxicos, né, então, realmente, se o consumidor consumiu essa camiseta, aí, como o exemplo que você deu, ele não vai achar onde entregar, né, porque ele não tem um ponto de... mas ele pode, junto com a inquietação dele e mais de outras pessoas, gerar lá um lugar, uma caixa que pode ser coletada e, de repente, ver um grupo numa associação, numa igreja, num culto, e não fazer uso disso de forma que não vá para o preço sanitário. E tem bastante. E o Fusec Moda está aberto também para isso. Entrar em contato lá com o Fusec Moda, apresentar uma problemática, como que a gente pode resolver isso, o Fusec Moda gosta muito disso. Então, com certeza, a gente vai buscar alguém para passar uma resposta. Ai, que maravilha, professora. E, só antes de encerrar, eu queria te perguntar se tem algum país no mundo que seja exemplo nesse quesito, porque eu sei que é um problema no mundo inteiro e a questão do consumismo também é um problema mundial, não é, professora? É verdade. Olha, não temos, infelizmente, nem no mundo, eu faço pesquisas lá fora, o que existe é a queima. Então, eles coletam muito, porque tem muitos países que resolveram a questão do lixo fazendo termotransformação, né? Porque eles precisam de muita energia para aquecer as casas e tal, então, é transformação de energia, né? Através de decimeração, não tem um trabalho intenso de olhar para isso e gerar novos produtos. E é isso que eu estou propondo. Por isso que eu fico muito orgulhosa de ter você aqui no programa, viu, professora? Eu espero que a gente possa conversar muitas vezes, estou muito feliz, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todas as pessoas envolvidas aí na Sustex Moda, né? Reforçar para os ouvintes sustexmoda.org para vocês, né, terem mais informações sobre esse assunto. Foi um prazer enorme, viu, professora? Um pontapé, digamos assim. Muito obrigada, agradeço muito o convite, me senti honrada de vocês me procurarem, né? Estou muito feliz, espero que, desejo, né, que tenha muito sucesso no seu programa, seja ouvido pelo Brasilzão inteiro, tá? Então, estou aqui para o que você precisar, tá? Oi, professora, muito obrigada, e a gente também aqui sempre de portas abertas, linhas abertas também, para a gente conversar, mas eu fico feliz de já levar um pouquinho de reflexão, porque é um assunto que diz respeito a todos nós, né, professora? a gente precisa tomar cabo dessa história, e por isso, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui, um abraço enorme para você, viu? Tá bom, um abração para vocês todos, para todos os ouvintes, um abraço. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, tchau. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.